E olha, mudar um pouquinho de assunto, depressão e síndrome do pânico são tidas como doenças do século. Só que descobrir os sintomas do problema nem sempre é muito fácil, né? Por isso foi criada a campanha Janeiro Branco, um alerta sobre a importância da saúde mental. O primeiro mês do ano, mês carregado de simbolismos, circunstâncias e características culturais, pode ajudar muitas pessoas a olharem para suas próprias condições psíquicas e existenciais. Janeiro é recomeço, por isso o mês foi escolhido para uma campanha muito importante, Janeiro Branco. Um convite para uma possibilidade ímpar à autoanálise. Pelas pessoas sofrerem tanta pressão da sociedade em todos os aspectos, profissionais, familiares, estéticos, as pessoas vêm adoecendo muito. Só que quando vai se descobrir, por conta da pessoa ter realmente esse receio de dizer, achar que ele é fraco, porque ele não está se sentindo bem, ele está se sentindo mal, ele não vê mais alegria, ele não tem mais disposição, ele não tem mais motivação, parece até aquela pessoa que ficou apática. Quando a pessoa às vezes chega nesse ponto é tarde demais. Janeiro Branco é um convite para uma possibilidade ímpar à autoanálise. Nós temos que estar livre desse estigma ou desse tabu de que nós não devemos cuidar, ir até um profissional mesmo para cuidar da nossa saúde mental. O espelho foi um grande aliado para o Edivaldo, porque fez com que lidasse com ele mesmo. Um homem de 1,93m. Se viu pequeno diante do peso dos sintomas emocionais. O suor frio, tremores, dores no peito e o medo eram constantes. Quando ele percebeu, tudo saiu do controle. Eu trabalhava em um pronto-socorro da cidade. Uma tarde ali, no termos do meu plantão, eu senti um mal-estar, um mal súbito e vi que não estava bem. Eu procurei uma médica ali, uma colega de plantão e ela falou, a sua pressão está meio alterada. E isso me causou um certo medo, uma ansiedade, um nervosismo, que eu achei que eu ia ter um infarto a qualquer momento. Hoje o tratamento garante o equilíbrio. Estar feliz é um compromisso que ele tem. E o esforço para reagir desencadeou uma vontade imensa de viver. E ele aproveita para viajar e fazer planos. Qual é a sua próxima viagem? Vou para Natal. Isso. Já tomo já programando para curtir umas dunas aí e curtir mais uma praia. E de todo esse convite à reflexão, fica uma mensagem muito importante. Durante o mês de janeiro e em todo o resto do ano, não estamos sozinhos. Todos os meses nós temos que estar mesmo bem cautelosos e não só os profissionais. Pelo contrário, família, professores, amigos, namorado, cônjuge. Todo mundo tem que estar muito atento a esse tipo de comportamento. A primeira coisa que ela tem que ter é um apoio familiar. Para te levar você no médico, te apoiar, te falar que você realmente tem que procurar um médico. As coisas para você conseguir se libertar desse mal, dessa coisa que está fazendo mal para o seu corpo. Muitas vezes é uma bomba relógica que está armada. É uma doença silenciosa que quem não tem ajuda, não busca ajuda, pode explodir a qualquer momento. Então ajude quem precisa. Muitas vezes é uma doença silenciosa que está armada.